Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal É isso aí rapaziada, eu vim mostrar uma novidade boa para vocês Deixa eu entrar aqui no carro para ficar melhor para nós conversar Bom galera, é a notícia ótima para vocês galera Não sei como vocês podem ver daí Eu acho que dá para enxergar daí, ele voltou É galera, montei outro som, pesado Como vocês sabem, eu vendi meu som para poder comprar uma moto No caso, fiquei sem som por um tempo, mas estou com pancadão de volta galera Praticamente é todo meu som galera Eu vendi para um rapaz o som, o rapaz não chegou nem a montar o som Ele vendeu para outro e fui lá, conversei com esse outro Ele ficou meio assim de montar e também não montou Que até então a caixa que eu tinha era uns 2 de 15, como vocês sabem 2 Arlen, está no canal aí 2 Arlen de 15 Não coube no carro dele, então eu peguei Ele acabou trocando os alto-falantes Pegou 2 Hard Power, novo De 1850 RMS, de 12 Daí até então eu não cheguei a soltar o vídeo antes porque estava com uma caixa Uma caixa painona, sabe? Daí eu comprei uma caixa e tudo Daí então eu vou acabar fazendo um negócio ali Deu uma modificada e ficou show de bola galera Vocês vão curtir o som É pancadão seco agora E praticamente é isso Eu estava sem potência para corneta Comprei um módulo para corneta Então eu estou com o módulo para o grave e o módulo para a corneta No caso, continuo com uma corneta e um tweeter ainda Mas isso aí a gente vai arrumando E o que mais eu quero passar para vocês galera Eu vou soltar um outro vídeo Porque não vai ficar tudo em uma coisa só Então eu vou soltar em outro vídeo Como pintar o duto Eu vou mostrar para vocês a caixa tudo ali Vocês vão gostar Ficou show de bola o som ali atrás Eu achei até que ficou até melhor Por causa de ser de 12 A caixa ficou filé galera E é isso aí Eu vou mostrar ó galera Para vocês verem Estou com o meu radinho Estou com o meu voltímetro aqui Estou com a minha fonte Eu vou mostrar para vocês ali rapaziada Deixa eu mostrar para vocês aqui Ó A usina É isso aí galera Esse é o meu som novo Top né rapaziada Pena que não tinha o carpe galera Da cor Da corneteira Mas está show de bola Esse aqui dá para trocar ainda Como vocês podem ver Eu estou com Estou com o módulo da Tarampis Eu vou trocar essas cabiação aqui Esses RCA Vou colocar uns semi blindado Ou blindado Estou com a minha fonte Estou com o do grave Por enquanto estou com esse módulo Está quebrando bastante o galho galera E esse aqui é os alto-falantes Rapaziada Dois hard power de 1850 Estão novos Aqui acho que alguém dando uma raspadinha galera E é isso aí rapaziada Eu já fiz um esquema aqui Para acender Eu tinha esse daqui Uber galera Sobrando Eu não quis adaptar aqui de volta Na tampa Eu não quis adaptar aqui Porque está meio escuro Estou gravando com o telefone aqui rapaziada Deixa eu pegar aqui para vocês Eu não queria colocar aqui Porque ia ter que passar por aqui Dava muito serviço Eu falei não Mas eu quero que acenda só aqui Daí no caso Agora não vai aparecer tanto Mas rapaziada Ilumina tudo aqui Fica show de bola Ficou Da hora né Os hard power Desculpa a tremedeira aí galera Que eu estou usando o telefone aqui Não quis puxar a câmera hoje Ó No caso São os hard power Eu vou passar uma massa Massa corrida aqui na caixa Para corrigir todas as imperfeições E vou mexer uma tinta Mas isso vai ser em outro vídeo Beleza Isso aqui é mais É mais para comunicar a vocês Rapaziada do canal É mais para comunicar a vocês E que eu estou com o som de volta Vou lançar os conteúdos de som Beleza E é isso aí Estão novos E pesado rapaziada Pesado 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 E é isso aí Beleza galera Era mais para comunicar a vocês Do canal Pancadão É Logo mais rapaziada Eu vou Fazer vídeo assim Mostrando o som para vocês Tocando tudo É umas regulagens Que agora é outro tipo de regulagem É Porque esses modos aqui É ruim de regular Para deixar ele bem secão Aqui é paulada Mas dá para dar um grave Porque ele aguenta a pancada E é isso aí galera Vou deixar o vídeo por aqui Era mais para comunicar a vocês O Felipe voltou com o pancadão de volta Caralho O maluco é brabo Beleza Se inscreva no canal Deixe o like E comente no canal Rapaziada Beleza Comente O que vocês acham Que eu podia fazer aqui Beleza Fui No There ain't no stopping us Lie without boarding pass Couldn't catch me I'll be moving fast Call me a shooting star Let me know who you are Flying up in the bar Wish on a star Time to show I'll be moving fast